Olá, tudo bem? Vamos ver gente arrogante fazendo arrogantice? Bora? Porque eu vi, né? Aí se eu passei aí por momentos de agonia estomacal, convido vocês também para dar uma olhada nesse react que eu vou fazer. Vou fazer mais também, porque eu acho engraçado. Eu me divirto. Se você gostar também, salve, me avisa, que é legal. E a mulher surta no Leblon, né? Não sei, mas vamos ver o vídeo e aí eu vou falando coisas que eu achar e tal. Vamos que vamos. Meu Deus! Espera, não. Aqui já está muito. Vamos do começo. Você vê que saiu do carro dela, né? Ela já estava dentro do carro, ela saiu. Você já vê aí que a mulher está com apetite para treta. Para treta. Sou mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso. Poderoso. É, não, eu estou falando com o seu telefone. Você tem o iPhone? Está rachado. Ixi! Ixi, aí o cara já manda assim. Você tem o iPhone? Você tem o... Está rachado o seu. Mas o cara, mano. O cara, a mina, ela está desequilibrada, talvez por causa disso. Sabe? Pô, a galera está parcelando agora pelo banco iPhone, meu povo. 21 aprestações. Eu vi uma propaganda e eu falei, olha só. Caramba, mano. Ninguém está ganhando, mas está parcelando em 21. Então, talvez ela esteja desequilibrada por causa desse crash, dessa rachadura no iPhone. Você já parou para pensar nisso? Quer dizer, ela está sendo oprimida. Não é fácil. Coitada, né? E ela é filha de gente poderosa. Falou que eles são uns merda. E ela, né? Falou, enfim, que ela é filha de gente, que eles não são nada. Mexeu com a mulher errada. O que é que é a mulher certa? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo esse povo. Vocês são muito... Queria. Queria, meu amor. Um sapatão desse... Ah, minha... Vocês são muito... Você é um merda. Você não é nada perto de mim. Deixa ela falar, deixa ela falar. Deixa ela falar, deixa ela falar. Deixa, deixa ela falar. Deixa ela falar. Vocês não são nada. Ela entrou numa vibe meio de novela. Vocês não são nada. Todos vocês são nada. Nossa, ela está assim descompensada. Ela está maluca. Eu queria saber o antes, né? Porque deve ter sido aquela cena padrão, né? Falou alguma coisa para a pessoa lá que, pelo visto, percebe-se que pode ser uma pessoa mimada aí, né? Aí teve, de repente, uma negativa de alguma coisa ou... Enfim, não sei. Coisa que eu fiquei curiosa aí. Mas é isso, né, gente? A gente vê que ela está abalada e que ninguém é nada. Vocês não são nada. Globo, vai para Globo, mulher. A privilegiada branca. É! Vou ver! Deixa ela falar, deixa ela falar. Júri, júri, júri. 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 Segura essa boca. Segura essa boca. Segura essa boca. Meu, ela surtou quando falou que ela é privilegiada branca. Tipo assim, mano. Ela é filha de gente poderosa. Ela é branca. E ela surtou. Você é chamada de branca, minha gente. Para você ver a coerência, né? Você acalcula. Pode ser que ela tenha algum problema de fala, né? Questão, né? De fala. Eu mesma nasci com labulepori, né? Mas assim... Acho que é cachaça, não sei. Júri, deixa ela, Júri, júri. Mas, Júri, vem cá. Eu quero as gravações. Meu pai tá obrigando você. Pai, tá bom. Manda a gravação. Manda a gravação. Manda a prova agora. O pai tá bom. O pai dela devia ser da Defensoria Pública. Porque o cara, você viu? Ela acabou, né? De dar um salve ali. Papi. 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 Aliás, deixa eu interpretar. O meu pai é poderoso. O meu pai é poderoso. Pai, eu estou aqui. Eu tô sendo oprimida. Eu fui chamada de branca. Eu fui chamada de branca hoje aqui, tá? Se você for salvar a minha câmera, gente. Paciência comigo, tá? Fui chamada de branca aqui, certo, papai? E é o seguinte. Eu já quero aqui a Polícia Federal quebrando aqui o celular. Tudo eu quero. Tudo eu quero. Vai dentro da casa deles. Pega as coisas deles. Ela já conseguiu mandar de busca, de apreensão, quebra de sigilo, bancário. Tudo ali, ó. Pum. Imagina esse cara. Que eu acho que o pai dela. Ela falou que o pai tá on, né? Imagina esse cara na defensoria pública. Que corre que ele ia fazer com os irmãos, com as irmãs que estão aí esperando o julgamento faz dois anos, né? Por coisas que às vezes nem cometeram. Quem a gente tá falando de mais de 40% de sistema de parcerário? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque imagina, gente. Imagina a consciência. Coisa de gente louca. Manda a prova agora. Manda a prova agora. Olha só. Eu vou processar vocês muito sério, cara. Vocês estão... Vocês nunca mais vão trabalhar na vida. Eu quero que você enfie essa merda no seu... Então, assim, ela quer as provas do quê? Do crime que ela... Dos crimes que ela cometeu. Será? Essa é uma estratégia que eu nunca vi, assim. Nenhum advogado fazer. Geralmente, as provas que comprovam o delito, elas são as últimas que são mostradas, né? Tipo, você causa danos morais em alguém ou então tacando, arremessando uma garrafinha de long neck, que deve ser o quê? Cara, porque a bicha é chique, gente. Ela é filha de poderoso. Mas essa mina, ela tá assim... Você vê que ela tá abalada. Ela não se aceita como uma mulher branca. Ela sofre a opressão do racismo inverso. Ela sofre a opressão de ser branca. De ter um iPhone rachado. E o pai? O pai dela tá bom. O pai tá bom. Já, pum. Já respondeu. Ele falou, manda tudo deles. Ai, gente, como eu queria ter acesso a essas conversas, dessas coisas aí que a gente vê. O que será, né? Será que ela mandou mesmo? Será que ela conseguiu digitar? Eu quero as provas! Não, é o que eu falei. Se ela ativou alguma questão aí de fato, ok. Mas também não precisa ficar gritando com as pessoas, né? Não te dá o direito de ser zona, né? Zona. Eu vou fazer muito aqui. Zona. Mas se não tiver, mais zona. Não, porque nós gostamos da zoeira. Certo? E intolerância com os intolerantes. Tem mais um finalzinho aqui. Obrigado, obrigado. Vamos trabalhar na unidade. Tem que ser um projeto de vida. Volte a ser. 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 Meu Deus. Totalmente, mais ou menos, totalmente craisola. É, gente. Isso aí, ó. É a realidade. A cena da realidade aí, né? Você sai da rua, você pode passar por isso, dependendo da sua cor, do seu visu, né? Da que você está, né? Às vezes até mesmo o poder público pode virar uma abusadinha, na verdade. Nos enquadra e mais coisas que a gente sabe, mas que a gente também vai com humor falando as coisas, porque a cena é triste. E aí já vou dar recados. O vídeo, ó, galera, só para dar crédito aqui para o canal, né? Para o canal que peguei aqui o vídeo. Ele é da Eudora, só para deixar bem escurecido, que isso aqui é uma reprodução, né? De uma cena que foi filmada, né? Foi no Leblon, num quiosque do Rio de Janeiro. E aí ela deu esse show aí, esse show, essa piada gratuita, né? É inacreditável como essas arrogantias. Opa, deixa eu aumentar aqui só para dar o crédito. Beleza? Certo? Pegamos o vídeo daqui, tá? E ela deu esse show aí. A gente só observa, né? Essa palhaçada aí, né? Que muita gente se acha no direito de várias coisas, só que... Vamos falar a verdade? Não tem que ter paciência, gente. Tem que fazer que nem a gente quiser. Já pega o seu celularzinho, você. Mano, mina, irmão, irmã, amigo, amiga, sabe? Senhor, senhora, já pega, já se prevene. Se você sentir que você vai ser humilhado injustamente, ali... Não estou falando para se fazer de vítima, não. Porque muita gente também é sem vergonha. Mas na maioria das vezes não é isso, né? Na maioria das vezes são vítimas, sim. De atitudes impensadas, impensadas ou comuns. De uma cultura escrota. A gente tem que sempre expor. Não podemos nos calar, né? E, infelizmente, a oportunidade também não falta. Então, vamos expor. Filma os bagulho. Faz uns reacts aí, porque a gente também consegue dialogar de outras formas. E você pode me seguir. Esse aqui é meu CD. Thalita Cabral. Está de Varroga & Blues. Está no YouTube, está no Spotify, Deezer, tudo. Tudo. De streaming. Também você vai me encontrar na plataforma rotina. Vai indo lá, tá bom? Porque eu quero saber como que está. Lá eu vou fazer música e talvez... Bom, não sei. Vamos ver. Certo? Segue nós. Tamo junto. A Xé. Thalita Cabral. E esse foi o mais um Escurecendo as Ideias versão React. Fui. É nóis.